A delegação chinesa chegou à Goiânia nesta terça-feira e abriu a agenda de visitas na Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG. O embaixador chinês, Chu Chinchow, foi recebido pelo vice-governador Daniel Vilela, secretários de Estado da Agricultura e da Indústria e Comércio, além de representantes do sistema FAEG-Senar. Na FAEG, a delegação chinesa participou de almoço, recebeu produtos regionais e assistiu palestras sobre o crescimento do Estado e o potencial de parcerias comerciais com a China. Goiás é um importante produtor e é um produto que cada vez mais pode ganhar destaque na nossa relação comercial. Em 2022, a China respondeu por 53% do faturamento de Goiás com exportações de produtos do agro, o equivalente a 6,2 bilhões de dólares. Os principais itens comercializados com o gigante asiático foram soja, carnes, fibras e produtos têxteis, cereais, farinhas, couros e peles. Nos primeiros seis meses de 2023, o valor das exportações de produtos agropecuários goianos para a China já chega a 3,7 bilhões de dólares. Fomentando o comércio bilateral, não só nós vendendo para a China, mas também para nós podermos comprar tecnologia de ponta, digital. Hoje, por exemplo, nós estamos trazendo, importando tratores da China, que são tratores espetaculares, que estão entre as melhores marcas do mundo. E é um preço bem competitivo, bem acessível, então é isso que a gente quer. É um momento muito especial para Goiás, que a gente entende que poderá potencializar essa que já é a principal parceria comercial do nosso estado. E ressaltando aqui também a simpatia, a presteza e a gentileza que o embaixador tem demonstrado com o nosso estado de Goiás. O embaixador da China destacou a posição estratégica de Goiás como parceiro comercial. E a importância dessa aproximação para futuros projetos entre o estado e a China. Depois da visita do presidente Lula à China, as nossas relações entre os dois países entram em uma fase de desenvolvimento. E o Goiás sempre desempenha um papel muito importante nessas cooperações. Na sede da Federação das Indústrias do estado de Goiás, a FIEG, o embaixador participou de um seminário de oportunidades, onde foram discutidas possibilidades de negócios no setor agroindustrial entre a China e o estado.